A Universidade Lusófona do Porto recebeu, a 14 de março, a Jornada Científica sobre Migração e a Crise Económica em Portugal. O tema foi debatido numa jornada de um dia e que contou com a presença de vice-reitor da ULP, Manuel Laranjeira Areia. Ao longo do dia, muitos foram os contributos, nomeadamente o Diretor Nacional de Serviços Estrangeiras e Fronteiras, Manuel Jamela Palos, e do organizador, o professor, Manuel Gonçalves Martins. Em reflexão, estiveram assuntos como o aumento dos ciclos migratórios na atual época de crise.